Olá, pessoal, tudo bem? Hoje estou aqui para gravar mais dinheiro 6 de Roblox, e essa hora estamos aqui de uma manhã... Olá, pessoal, tudo bem? E de uma manhã... Fala, pessoal, tudo bem com vocês? E hoje, pessoal, nós estamos aqui no jogo da Piggy, então bora o vídeo, vai... Bora lá, pessoal, vai começar aqui o jogo... Vai começar, bora então... Então olha só, pessoal, esse aqui foi o último lugar que o Jorge e o Porco foram encontrados. O que aconteceu? O que foi esse barulho? Que som é esse? Galera, vamos lá então. Só sei que eu quero escapar! Eu também. Pá, 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 pá... Tá, a gente vai ter que... Olha logo, Ju, cuidado! Ó, se apertar Shift dá pra passar debaixo dos buracos aí. Sim... Galera, aqui ó, o que a gente tem que fazer é abrir aquela porta, entendeu? Se vocês acharem uma porta verde, me fale. Eu achei a porta verde. Onde? Você tá com a chave? Tô. É, quando tá aqui nessa porta aqui... Achei. Ai! Meu Deus, a Piggy tá aqui. É, apareceu a mensagem que ela acordou? Nossa, eu nem percebi. Ah, você achou uma chave vermelha, Ju. Aaaaaaah! Corre! Cuidado! Nossa, 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 nossa! Eu sei onde tem a porta vermelha, eu sei onde tem a porta vermelha. Sobe, sobe, sobe. Eu achei um pedaço de madeira, tá? Só pra vocês saberem. Mãe, ela tá me seguindo! Aaaah, meu Deus do céu! Se abaixa em algum lugar, Ju! Se abaixa em algum lugar! Ela tá te seguindo, não tá me seguindo. Sim, beleza. Tranquilo. Tá. Tá, você também? Não! Alguém achou uma porta azul? Azul? Azul não é a casinha lá fora? Acho que é lá fora, né, pessoal? Deixa eu confirmar se é lá fora. Peraí... Ah, você já tá aí? Nossa, Ju, que rápida! Ô, louco, aqui tem muita coisa! Cadê ela? Tem muita coisa, o que você vai pegar? Ah, o martelo é lá de fora, é pra abrir a madeira. Eu tenho uma chave vermelha, menina. Não, a chave vermelha já foi usada. Ah, já foi usada? Ô, Texim, você tá dormindo? Tô. Aqui, ó, eu e a Ju aqui, ó, vou tirar a madeira. Tira a madeira! Tira, tira, tira! Ah, alguém tem uma chave aí? Alguém tem uma chave? Qual chave? Uma chave inglesa. Não tem chave, não. Ah, aquela de... Ah, a Ju tem! A ferramenta. Sim. A ferramenta. Eu tenho. É aqui em cima, Ju, só que a Pig tá aqui. Ih, vai dar muito ruim. Tá, e a madeira, alguém achou? Eu já usei, já usei, eu coloquei uma ponte aqui, ó. Ah, já usou? Tá, eu tô indo aí com o meu negócio. Não venha, Júlia, que ela tá aqui, ela matou uma menina, eu acho. Sério? Nossa, ela caiu, Ju, vem, vem, vem! Uuuuuh! Mas ela tá vindo, Ju, ela tá subindo de volta atrás da gente. Cuidado, cuidado. Ah, eu vou lá no porão, fecha aqui. Antes que ela me veja... Não, eu vou dar ruim, eu vou descer. Antes que ela me veja... Ah, que susto do menino! Eu vou descer, nossa! Eu caí, eu morri! Boa, chave laranja aqui no porão, caso vocês acham. Ah, eu morri! Você morreu! Eu caí lá do terceiro andar. Como assim? Você se jogou? Eu me joguei, era pular ou a Granny, a Pig me pegar. Ah, não acredito! Alguém já usou a laranja? Não. Então, laranja é lá embaixo, Ju. Lá embaixo? Tô indo. É aqui no... No porão? Isso. Ai, que susto! O quê? É ela? Quantos vivos ainda tem, Texinho? Deixa eu ver aqui, tem a Cris, a Júlia... Aqui, Ju, aqui, aqui, aqui. Só nós duas! Só nós duas? Aham. Não acredito. Sim. Aaaaaaah, ela tem ninguém! Ih, vai te pegar! Nossa! Ah não, a Cris já era. Não era não, não era não! Não tem saída! Acho um buraco, Cris, pra você passar, não tem? Tá, galera. Ocorro! Ju, cuidado! Aaaaaaah, meu Deus do céu! Cris achou um buraco que ela não passa no buraco. Não, ela me matou! Ah não... Não acredito! Ela tá pra fora da minha sala. Tá, deixa eu ver onde ela tá, calma, Ju. Calma. Ela tá subindo, não sei pra onde ela tá, não. Nossa, onde ela tá? Eu não sei. Ela tá na sala principal da saída, na porta lá que tem que abrir. Ah tá, então se você sair, ela vai te ver, Ju. Tá. Ai não. Ela tá lá no terceiro andar, Ju, pode sair. É, tá subindo. Sai correndo. Tá no terceiro andar, te procurando. É. Tá. Aaaaaaah, Ju, fica sozinha! Nossa, ela tá colocando armadilhas! Cuidado, Ju. Ai, a Ju ficou presa na armadilha! Aaaaaah, e a chave tá lá em cima, a chave tá lá em cima, a ferramenta. Calma. Nossa, e agora? Quer dizer, precisa daquela ferramenta pra alguma coisa ou não? Talvez, deve ter mais lugares pra abrir. Tem um lugar que eu vi que precisava, não lembro mais onde que é. Será que ela não tá aqui fora não, né? Acho que não. Aqui. Ai, ai, coitada. A chave amarela. A gente tá sozinha, né? A chave amarela precisa de... Em algum lugar, Ju, ainda? Precisa. É? Aham. Nossa... Ela tá vindo aqui no porão? Será que a Ju vai conseguir? Não sei, eu sei que ela tá na sala principal, Ju, ela vai te pegar. Ai, ela tá indo no porão, Ju! É. Ela tá indo no porão, Ju! Boa! Boa! Só que ela colocou armadilha ali por onde você entrou. Ah, então você não pode voltar por lá, Ju. Ai, que sinto. Ah, a Ju tá com o cartão! Será que vai dar tempo? Calma, onde que ela tá? Vamos ver, Texinho. Ah, ela tá lá no porão te esperando. Ela tá achando que você vai voltar. Mas tem que ir lá ou não? Não, ela tá na sala principal. Ela tá na sala principal. Uh! Ela tá na cozinha. Uh, Ju, ela tá aí! Ela foi lá fora, ela foi lá fora. Beleza, vai, Ju, vai, Ju, rapidinho. Ela foi lá pra baixo. Ela foi lá pro subterrâneo. Ela foi no porão, ela foi no porão. Aí, pronto, aqui agora a gente precisa da chave. Tá, e essa chave tem aonde? Tem que procurar. Você já foi lá em cima? Então, eu tô indo em cada lugarzinho. Ai, 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 Ju, cuidado pra andar de frente com ela. Ela tá lá fora, ela tá na cozinha. Ai, ai, ai. Tá na cozinha. Ai, ai, ai. Aqui não tem nada. Nossa, ela tá subindo, ela tá subindo! Ju, ela tá aí, ela tá aí. Cuidado, cuidado. Calma, galera, relaxa. Relaxa, eu tô nervosa. Eu, hein. Ih, ela tá acercada, Júlia. Ai, ai, ai. Ah, a porta me bateu, ah não, galera. Nossa, que que é isso? Gente... Tá dizendo que acabou a gasolina aí do carro. Nossa, mas... Eu tô cheia de pig em volta de mim, ó. Eu também tô. Galera... Gente, que sinistro! Como assim? E olha só quem que é a pig! Ai, a Júlia. Texinho, vamos achar logo o que tem que achar, que eu não sei o que tem que achar, mas vamos achar. Vamos achar, não sei o que também, mas vamos. Ai, ai, ai. Olha só, galera, a gente tem que... Ah, eu achei uma chave roxa e uma vermelha. Se você achar algum lugar que dê pra abrir, Texinho me avisa. Eu achei uma tábua, de novo, o primeiro objeto que eu achar é a tábua. Sério? Ah, uma porta laranja. Precisa do martelo, Cris. Martelo? Não achei martelo ainda, não. Opa, alguém já abriu aqui, boa. Ai, ai, ai. A Jú está aqui já, em algum lugar. Espero que ela não me ache. Nossa, eu tô vendo ela. Tá vendo? Quer dizer, não tô mais. Opa! Ela já andou matando pessoas, eu acho. Gente, eu não acho a minha porta, eu quero abrir uma porta. Pera, pera, pera... Tá, eu vou... Ah, ela tá aqui! Eu caí na armadilha da Júlia, Cris. Você morreu? Eu morri. Ah, não acredito, Texinho. Olha lá, olha lá. Não vale pôr essas armadilhas aí? Não vale pôr as armadilhas. Quem disse? Tá na regra que eu posso colocar, né? A Cris já vai ser a próxima já, a levar um marretado. Não vou não. Vai ser, sim. Não vou. Não vai. Ela tá com bastão de beisebol na mão. Que medo, né? Pois é, né? Tá, eu tô perdida. Tentando achar. Ai, meu Deus do céu, sai daqui! Eu acredito que eu não vi a armadilha. A Pink vai te dar o caminho, pronto. Ah, é sério isso? Gente, essa aqui é a melhor armadilha que eu posso colocar. Brincadeira. Você colocou num lugar bem estratégico, né, Júlia? Rá, garoto! Um mais um. Ah, nossa, só tem mais uma pessoa. Só tem mais uma pessoa, eu acho. Olha ela. Oi! Ai, a porta vermelha, eu tava procurando ela. Ela achou ali onde que era o martelo, boa. Ah, é verdade. Vem cá, garotinha. Oh! Tinha uma chave amarela ali embaixo lá também. Oh! Tava tudo nessa sala e eu não fui nessa sala. A gente vai pôr armadilhas pra cercar ela. Vamos, vamos, vamos! Mas ela vai pular, eu acho. Passou, passou, passou. Passou. Boa, garotinha. Foge, só foge. Boa, boa, boa. Tadinha, ela tem um monte de porta... Uhul! Já era! Galera, aqui ó, facinho! Olha só, galera, a gente tá aqui ó, num hospital. Oh-oh! Hospital, tem certeza? Não é? Pra mim que é a delegacia da polícia isso aqui. Eu acho que é a delegacia. Ah, foi isso que eu falei, galera. Eu acho, mas eu não tenho certeza. Gente, foi isso que eu falei, é isso aí, a delegacia! É isso aí, é isso aí. Bora achar então as evidências, pra fugir. Bora. Ó, tem um negócio que dá pra abrir assim? Não dá. Só vai, só vai. Ah, achei que eu ia cair, amor. Ó, a chave vermelha é aqui já, a hora que tiver. Ah, vem ali, então quem achar... Pai, pega a chave laranja. Verde. Verde, verde. Ah, eu quase me jogo nesse negócio verde aqui, ainda bem que eu pensei antes, eu acho que mata. Acho que é bom não se jogar. Ah, aqui embaixo tem chave laranja. Tem uma pilha ali, Cris, bem onde você tá, ali ó. Tem o quê? Aí, a pilha aí ó, bem nesse armário aí. Pra que que serve? Ah, que laranja que eu abro aqui, ó. Pra que que serve a pilha, Ju, cê sabe? Pilha? Não sei não. Ah, Texinho... Ah, ela tá aqui! Ai, que susto! Ela tá aqui! Nossa! Olha o meu parkour. Eu não sei pra onde que dá pra fugir dela. Que legal! E essa pilha faz o que com ela? Uhuhuhuhu! Ela tá aqui! Não sei, mãe! Ela tá aqui! Eu vou morrer, eu vou morrer muito! Foge, 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 Texinho! Fechei a porta na cara dela. Tá, galera, aqui... Ah, aqui é a porta verde! Ela tá atrás de você, tá? Ela tá aqui! Ai, sério? Ela tá aqui! Você tá atraindo ela pra cá, Texinho? Eu tô, vou fazer o quê? Foi sem querer! Brincadeira, viu? Ela foi atrás de vocês, ufa! Ah, aqui ó, precisa do martelo, vocês acharem o martelo lá em cima. E agora te morreu! Tá. Não, ela tá aqui! O Texinho tá só passando a pedra. Hahaha, morri! Já, Texinho? Já, ela me cercou numa sala sem saída. Brincadeira! Ué, cadê aquela madeira que tava aqui? Ah, desse lado. Ô Ju, essa chave aqui, tem que usar em algum lugar? Então, fica com ela, fica com ela. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Tô indo. Pera. Quantas pessoas faltam, Texinho? Falta só vocês duas. Sério? De novo, é? Ihhh! Galera... Ah, aqui precisa, ó Ju. Tá, pera aí. Ah, beleza, desarmei aqui. Dá pra subir agora numa nova escada. Eu vi ela. Ah Ju, aqui ó, tem um cofre. Cadê ela? Precisa de alguma coisa... Tem uma chave roxa, né? Chave roxa. É. Tá, chave roxa. Ah, aqui que vem a bateria, eu acho. Ê, boa! Cadê a bateria, Cris? Sei lá, deixei jogada em algum lugar. É lá na quadra. Na quadra? Que tem que usar, aham. Ih, não tenho a menor ideia de onde eu coloquei. Tá. Nossa mãe, ok. Sério. Bom, você deve ter trocado por outro item, né? Aqui ó, eu já arrumei com aquela chave... Aham. Sabe aquela chave de fenda? Sei. Cadê onde você morreu? Chave inglesa, isso. Pai, onde é que você morreu? Onde que eu morri? Eu morri... Onde que eu morri? Ah, eu morri naquela sala que tem uma porta de laser. Chave verde, vocês já abriram em algum lugar? Então eu tô procurando, o pai tava com a chave verde. Não, eu tô com a chave verde, vocês sabem aonde que tá? Na celas, na celas. Ah, na celas. Na celas? Ih, ela tá aqui! Eu vou pegar isso aqui, pessoal. A Julia vai ficar presa aí. Sobe, 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 sobe. Uh! Aonde que vai na celas, gente? Eu não sei. Ah, segue a Pig, que ela tá indo lá. Ah, ela tá indo? Tá. Ah, a Julia tá apertada. Aaaaaaaaaaaaaaaaah! Fica dando volta, Julia. Fica dando volta. Tá, eu tô perdida, eu tô perdida. Socorro, socorro, socorro. Uh! Ah, ali é Pig, ali. Ah, não, não, não! Ah, não, não! Tá, é aqui nas celas, então. Chave verde, mas aonde? Só que a Pig tá por aí, cuidado, Cris. Tá, na parte de baixo? Pera aí, deixa eu ver se eu te mostro. Deixa eu achar você. Ah, aonde que é? É, tem que descer um piso, Cris. Desce um piso. Aham. Vai, anda pros dois lados. Ali, ali, ali. Ali, ali, ali. Beleza, beleza, beleza. Cadê a tal da bateria? Boa. Ah, a chave é uma... Ah, que bateria? Onde que eu ponho a bateria? Lá na quadra. Ah, eu vou lembrar onde que é a quadra agora. Eu também não lembro. Gente do céu. É lá fora, mãe. É na cela, sabe? Tem uma porta lá. Chave vermelha. Tá, calma aí, vamos ver se eu acho. Uh! A Cris tá no esgoto, Ju, acho que não tem nada a ver esse caminho, né? No esgoto? Aqui ó, Ju, tô aqui. Me leva lá pra gente colocar a bateria. Ela tá vindo, corre, corre, corre! Ai, fecha a porta! Que medo. Tá seguindo? Tô, tô te seguindo. É pra cá? Não, não é pra cá não. Não, Ju... Nossa, ela vai cercar vocês. Que cercar a gente o quê? Tá, no mesmo lugar lá da porta verde tem a chave amarela, tá? Olha a bateria. Só que eu acho que tem que pôr duas baterias. Ai, sério? É, falta uma, ó. Tá, mas eu tinha mais uma. Então, vai ter que achar onde... Você trocou por outro item, Cris, com certeza. Sim, aham. Tá, vamos ver aqui. Tem que achar. Abre essa coisinha... Ah, boa! Tá, vou voltar aqui pra pegar essa chave amarela. Ok. Ela veio! Iiiiih! Susto! Socorro! Gente... Porta amarela, porta amarela. Aonde tem? Vocês tão indo bem? É cofre amare... Não, eu tô presa, eu tô presa! Ela me matou. Mamis, é um cofre amarelo. Ah, é um cofre. Isso. Ju, eu morri. Você tá sozinha. Vai, Ju. Ah! Nossa, pega a munição aí, ó! Uhuhuhuhu! O quê? Pegou uma arma! Pegou uma arma. Nossa, o que que faz isso, será? Eu acho que mata ela daí. Será que é tipo um tranquilizante ou mata mesmo? Acho que ela atordou ela. Ah, deve ser. Tá. A chave. Ah, mas daí... Ou você fica com a arma... Ah, se fosse eu ia dar um tiro primeiro, pra depois... Ah, eu não preciso mais... Ali, ali, ó! Dá um tiro primeiro, dá um tiro primeiro. Calma, ela não me viu. Acho que ela viu, ela tá aí, ó. Aaaaaaaah... Pau! Aê, boa, boa, boa! Errou? Ah, boa, vim pro celular. A chave é amarela, Ju, eu tava com ela. Então eu vou pra cá, boa. Eu preciso de munição, eu preciso de munição! É. Ai, meu Deus! Só vai, Ju. Amanhã ela morreu pra esse lado aqui, certo? Certo. Acho que foi. Por aí, por aí. Acho que foi na escada, na escada. Tinha que achar a bateria, hein, Cris. É, foi na escada que eu morri. Ih... Mas a chave não tava ali. Nem aqui. Será que quando morre, o item respawn em outro lugar? Em outro lugar? Ah... Será? Tá, Ju, vai ter que procurar agora. Ó a chave amarela aí, ó. É laranja. Laranja, pai. Bateria! 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 A Cris deixou no chuveiro. Fui tomar um banho e esqueci. Tá tomando banho. U. Aí, Ju, boa! Aqui, galera, é boa. Ó lá a chave amarela, Ju! Chave amarela. É, mudou de lugar mesmo. Cadê? Pega! Mas aquela bateria serviu pra alguma coisa ou não? Acho que sim. Ué, ela tá aí! Ai! Ju, você não tá conseguindo pegar a chave? Não tava. Ai, calma. Ué... Por que será? Peguei, peguei. Pegou, pegou. Ela tá aí, ela tá aí! Aaaaaaah! Aaaaaah! Meu Deus! Aaaaaah! Aaaaaah! Ai, ai, ai! A hora que você passar pela porta... Isso, boa! Aaaaaah! 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 Aaaaaah, você tinha que abrir o corpo. Ela tá... Ela tá vindo atrás, ela tá vindo atrás. Aaaaaah! 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 Você tá indo bem? Nossa, Ju! Tá tenso. Nossa! Aaaaaah! Aaaaaah! Ela é um pote pisando aqui! Aaaaaah! 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 Nossa, nossa, nossa! Aaaaaah! Aaaaaah! Eu não acredito! Eu não acredito! Aaaaaah, galera, não! Então é isso é o pessoal, espero que vocês tenham gostado, do vídeo, deixe seu like, deixe seu like, se abrindo nos seus sociais e no próximo vídeo. Tchau, am! Tchau, galerinha! Valeu, galera! Tchau, tchau!